O Fabrício, discordo. Está faltando o segundo volante. Quando o Dela Cruz não joga, sofremos. Igor Jesus é horrível. Concordo no primeiro ponto que quando a gente não tem o segundo volante, que é o Dela Cruz, a gente sofre. Que é aquilo que a gente falou aí, o Rafael, Fabrício. Que é uma Dela Cruz dependência que a gente está vivendo e isso mostra que o time do Flamengo no todo caiu de produção. Porque antes a gente tinha Arrasca dependência. Aí o Arrasca caiu também. Chegou o Dela Cruz. O Dela Cruz tirou esse peso das costas do Arrascaeta. Agora, eu não consigo concordar com vocês já colocando o Igor Jesus na cruz, literalmente. Eu não consigo aceitar isso. Não consigo, de verdade. Não consigo. Já estão execrando o Igor Jesus, igual eu falei do Pugar lá mais cedo. Já estão colocando o Igor Jesus como um lixo que não serve para nada. E eu repito com tranquilidade. O Igor Jesus tem muito potencial. É bom jogador, sim. É bom jogador. Teve esse problema aí, né? Alguns jogos... Uma queda de produção que é normal no futebol. Mas entrou bem contra o Amazonas, por exemplo. Só que para o cara conquistar essa galera, o Rafa, esquece. A torcida do Flamengo é assim. A partir do momento que considera o cara ruim, acabou. Não adianta. Não tem o que fazer. Qual que é a sua opinião sobre a fala do Fabrício? Eu discordo dele nesse outro ponto. Arthur, acho que existe um certo imediatismo. Acho que às vezes, cara, isso me incomoda um pouco em relação à torcida. Eu não vou dizer como cada um tem que avaliar futebol, mas me incomoda um pouco que às vezes chega um jogador de fora, um jogador pronto nos seus 26, 27 anos e a gente faz uma cobrança, tem um pouco de paciência e às vezes sobe um garoto de 18, 19 anos e a gente cobra como se ele fosse solução. O Igor Jesus, eu acho que ele não está pronto ainda. Eu acho que ele tem muito que evoluir. Eu acho que ele tem problemas que são decorrentes da própria idade dele. E eu acho que muitas vezes a gente cobra do garoto que ele seja a solução. Acho que a gente fazia isso com o Lázaro, acho que a gente fazia isso com o Matheus França. Daqui a pouco o Lohan, que não é nem maior de idade ainda, eventualmente vai oscilar, porque jovens oscilam e a gente vai cobrar dessa maneira também. Eu acho que acontece... Pô, João Gomes... Pô, o Nego queria dar o João Gomes, não queria nem vender. O Nego queria que o João Gomes fosse embora do Flamengo. Então, a gente precisa respeitar o tempo de maturação do jogador. Eu vi isso acontecer com o Lázaro. O Lázaro só tomava esculacho, tomou esculacho público até do Rogério Senne, falou que ele não era intenso. E aí chegou o Paulo Souza, Lázaro conseguiu jogar, Doival conseguiu jogar. Infelizmente, não teve tanta sequência, porque acabou sendo vendido. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, sobretudo com garotos. O jogador jovem, ele vai oscilar, mas o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência. E entender também, Arthur, o seguinte, cara, nem todo jogador vai entrar jogando pra caramba. Nem todo jogador é o Dela Cruz. Nem todo jogador é o Rafinha. Que chega e já começa a jogar muito. A maioria dos jogadores vão ter um tempo de adaptação. O Léo Pereira precisou de muito tempo. O Arthur lembrou do Pulgar. Tem um jogador que a torcida do Flamengo voltou a comentar, que é o Michael. O Michael precisou de muito tempo. Então, a gente tem que entender que cada jogador tem seu tempo também. A gente não pode ser tão imediatista a ponto de, às vezes, inviabilizar que um bom jogador se encontre no Flamengo. Porque jogar com essa pressão da torcida, jogar sempre sendo vaiado, jogar Thiago Silva, lembrando o Cebolinha, é verdade, o Cebolinha demorou muito pra jogar. Verdade, boa lembrança. Aí é lógico também, Neto. Outra coisa que a gente não pode esquecer. O que é o jogador inserido em um esquema? O esquema do Tite é para o Cebolinha. É diferente. Assim, o Cebolinha virou um grande jogador e o Bruno Henrique virou um pereba? Ou será que o esquema do Tite privilegia muito mais o Cebolinha em relação ao Bruno Henrique? E aí, naturalmente, o futebol de um vai subir e do outro vai cair? O Bruno Henrique não vai render nada lá em cima da linha lateral, na ponta. Não vai render nada. Não é a dele. Não é a dele. Ele nem tem o drible. O drible que o Bruno Henrique tem é aquela bola longa, que ele dá um esticado. O Bruno Henrique precisa de espaço. Exatamente. O Bruno Henrique, na linha lateral, ele não vai ser 10% do jogador que é o Cebolinha jogando naquela posição. Então, eu acho que a gente, às vezes, cobra muito, Arthur, e a gente não vê o contexto. Por exemplo, Igor Jesus. Ah, bota ele para jogar contra o Bolívar em La Paz. Pô, entrou numa podre, cara. Entrou numa podre. Jogou contra o Milionários na Altitude também. Acho que foi contra o Milionários. Jogou na Altitude. Jogos difíceis. Então, vamos entender um pouco mais o contexto e ter um pouco mais de paciência, até porque esses são os nossos garotos, cara. O sucesso deles é o nosso também. É. E o Tite nunca soube usar o Bruno Henrique. A verdade é essa. Tanto que o Bruno Henrique, que, para mim, foi o melhor jogador de 2019, não foi convocado com o Tite da forma que o Gabigol, por exemplo, foi convocado. Então, assim, por quê? Porque simplesmente não é porque o Tite não sabe utilizar. O Tite não tem esquema para utilizar. Entendeu? É focado nessa opção do ponto aberto. E o Bruno Henrique não é esse cara. Na hora que ele chega no Flamengo e ele não tem onde escapar, ou seja, ele tem que ter o Bruno Henrique no elenco, ele fala, ah, fica aí, mano. De repente eu te coloco. Na hora que coloca, Valé coloca na ponta. Mas não é. Quando não coloca na ponta direita, hein. Quando não coloca na ponta direita. Que é pior ainda. O Bruno Henrique, todo mundo sabe. O Bruno Henrique é o segundo atacante. É para ficar perto de camisa 9 ali. É um camisa 11. Literal, né? Da moda antiga, falando assim. Mas é foda. Não tem jeito. Arthur, montagem de elenco e futebol. Futebol passa pela montagem de elenco. Se o seu técnico não tem o menor interesse em jogar com o segundo atacante, você não precisa do Bruno Henrique. Sim. Você não deveria nem ter renovado com o Bruno Henrique. Não precisa do Gabigol. É. Se você precisa de um centroavante que tem presença física na área, que vai empurrar a zaga, que vai fazer a parede, você... O que o Gabigol está fazendo no seu time? Aí a questão é a seguinte. É... Eu acho que não é nem que o Tite não sabe usar o Bruno Henrique. É que o Tite acha que não vale a pena. Ele tem um esquema que para ele determina o que vai acontecer em campo. E aí o Bruno Henrique que vai ter que se adaptar. Mas a questão não é de adaptação somente. Eu acho que é aptidão também. O Bruno Henrique não é apto a jogar na ponta esquerda. Faltam habilidades para ele que sobram cebolinha. E eu acho que isso está muito visível em campo. Então, é... Por isso que eu acho tão importante que em algum momento para a gente der o braço a torcer e pare de demitir técnico todo ano. Para que, pelo menos, ao longo do tempo a gente consiga moldar o nosso elenco para um esquema de jogo específico. Para não ficarem esses jogadores perdidos no elenco. Ah, Bruno Henrique... O que faz com o Bruno Henrique? Bota ele de centroavante? Bota ele de ponta? Ele não é nenhum dos dois. O Bruno Henrique joga numa posição que o esquema do Flamengo não precisa. E aí... E aí vai acontecer isso com o Bruno Henrique. que eu nem lembrava que ele estava contundido. Não falei isso de maneira desrespeitosa, não, tá? Claro. É porque hoje ele é um coadjuvante. Ele é um jogador que vai entrar se der. Mas que as vitórias do Flamengo não passam por ele. Ah, cool. Fico... E aí